Vocês vão aparecer em vídeo possivelmente agora, porque é o seguinte, eu tinha uma ideia, antes de eu ter meu canal de animação eu tive por volta de 3 ou 4 canais diferentes, de vlog, de gameplay, e teve um canal que foi o que eu mais me dediquei, foi na época que o Zangado tava bombando e ele gravava com câmera de celular. Eu tinha muita raiva dele, que ele não contava a história dos jogos, que ele fazia vídeo, e tinha pessoa que naquela época em inglês era um pouco mais desconhecido, o pessoal não sabia inglês, então as pessoas não sabiam da história, e naquela época não existia legenda português brasileira em jogo, não existe, daí era coisa uou. Então, aí eu tive uma ideia de criar um canal em que eu contava a história dos jogos, genial, incrível, então eu era desempregado, eu era um vagabundo, eu era adolescente, então o que eu fazia? Eu pegava o meu MP4, vagabundo, eu ia no banheiro, eu gravava o áudio, e editava no Movie Maker, o canal era uma bosta, aí eu deletei ele da existência, aí eu pensei, então eu vou fazer um react desse tipo de vídeo, aí vocês fazem react junto comigo, eu boto no canal, o que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia, eu edito no PowerPoint, vocês estão prontos, chat? Vocês estão prontos, chat? Vamos lá. Olá seres, eu sou o contador, e hoje eu vou contar a história de Assassin's Creed. Pergunta, minha voz mudou dessa época pra cá? Como eu falei, é a época do zangada, essa desgraça. Muito não, não, então um monte de gente fala assim, outro gente, pessoas falam não, então tipo... A história começa com o Desmond Miles, um barman que mora sozinho na cidade grande. Mano, eu fiquei tão orgulhoso dessa parte, porque tipo, o que todo mundo sabia do passado Desmond, é só o que o jogo falava. E eu fui atrás, eu fui na f*** de P.Web pra pegar essa comic oficial do Assassin's Creed. Então eu fiquei, meu vídeo é muito diferencial, velho. Olha só como eu me dediquei, eu peguei uma coisa oficial assim, eu fiquei muito orgulhoso disso. Conversa vai, conversa vem, e acaba gerando um clima entre os dois. Então a moça pergunta se Desmond quer dar uma volta no parque com ela. Oh yeah! Isso é da época daqueles memes desenhados, sabe? Tudo rabiscado que tem o oh yeah, tipo... Desmond bebe e misteriosamente acaba desmaiando. Oh oh, isso não é bom. Nossa! Ao seu redor estão Vidic e Lucy, dois cientistas da Abstergo. Ah, uma coisa que o zangado não fazia, que me deixava muito puto quando ele fazia as análises dele. Quando ele falava de um personagem, ele não botava os personagens na tela. Tipo, hoje em dia obviamente ele deve fazer, mas naquela época não. Então isso é outra coisa que eu fiquei. Velho, ele não conta a história, ele não bota o rosto dos personagens quando ele fala deles. Eu vou ser merda que o zangado, velho! E olha como deu certo o meu canal. Mano, é muito óbvio que eu tô lendo um roteiro, sabe? Hoje em dia meus vídeos, eles não têm um roteiro propriamente dito. No máximo que eles têm um ou outro, eu anoto assuntos. E eu vou comentar só pra lembrar enquanto eu tô falando, mas geralmente tudo é improvisado. Eu estou lendo um texto, ou e é... Tipo, ok. Lembre-se, eu tava gravando isso no banheiro escondido. O problema é, os cientistas querem gravar uma certa memória, mas ela é tão traumática para o antepassado de Desmond que sua mente luta e se recusa a lembrar. A história do Astrid é muito chata, velho. Essa visão se chama Eagle Vision, ou como foi traduzida no Brasil, Visão Aquilina. Aquilina. Olha, eu sou um paciente. Ele conta que falta um último líder templário, e que Altair não irá acreditar caso ele conte. Ele diz que o último líder templário é o seu mestre, Almualim. Ah, tem tudo. Almualim explica que não há como conseguir a paz se não houver a guerra e o controle de seus subordinados. Obviamente, Altair se recusa a acreditar nesse modo de pensar e luta contra Almualim. Eu não sei se eu não expliquei direito, mas essa visão é tão bosta, tipo, não fez sentido nenhum, velho. Eu não sei se eu que expliquei mal na época, ou se o motivo dele era uma bosta mesmo. Lucius interrompe e diz que Desmond ainda pode ser útil a eles, então é para deixá-lo vivo. E ela tem razão, porque o Altair tem mais memória dele. Pode mostrar se ele conheceu mais alguma peça de Eden. Pode ser que ele escondeu a peça de... a maçã, tipo, tem que matar ele. Agora é idiotice. Então, mas vai ter um plot twist. Então, Desmond começa a sentir uma tontura e, de repente, ele ativa a Eagle Vision. Chegando ao seu quarto, ele descobre que todas as paredes estão pintadas em sangue com códigos, línguas e outros símbolos religiosos. Ele descobre que quem fez esses símbolos foi a cobaia 16. E é nesse momento que o jogo acaba. Olha, eu melhorei meus desenhos de uns anos pra cá, né? É uma melhorada. Eu dei, eu dei uma melhorada. E caso eu tenha pronunciado algum nome errado, me desculpe. Vem me desculpa não, Thales. Mano, eu tô... Esse vídeo do Uncharted bosta pra uma coisa interessante que tinha no YouTube. Eu vou explicar quando eu fazer o negócio do vídeo. É isso. Bora lá. A história começa em um navio onde Nathan Drake, o caçador de tesouros, e Helena Fisher, a repórter, estão abrindo o caixão de Sir Francis Drake. Logo em seguida, eles são atacados pelos piratas de Eddie Roger. Depois de fugir, Drake e Sully analisam o diário e descobrem que Sir Francis Drake estava atrás do Eldorado. Não, não o filme. Isso, A Cidade de Ouro. Comédia! Comédia! Alguns minutos de caminhada depois, acaba levando Sully e Drake até um navio encalhado, em cima de uma cachoeira. Como diabos ele chegou ali? Verdade, como é que esse navio foi parar aqui em cima... Tipo, aqui é uma outra cachoeira. Bem na ponta aqui é uma outra cachoeira. Então é uma cachoeira aqui, uma outra cachoeira aqui. Como esse navio foi parar aí, velho? Porque se ele tá andando, tipo, assim, ele cai, bum, bum, e vai cair, cai. Como é que foi parar aí, velho? Essa m***a... Isso não faz sentido. Drake entrega o mapa para Gabriel, que acaba matando Sully, e Drake foge. F-shot. Sully's dead. Drake se separa de Helena e encontra uma antiga cidade de uma civilização já infestada pelos piratas de Eddie. Pera aí, o que ele disse? Sim, Helena! Tchê patã, bucapinto! Que litros. Pera aí, minha TV! Mano... Que pariu, velho! Minha gata derrubou minha TV! Acho que ela quebrou. Não, acho que tá funcionando. Tô com medo. Então, eu ia fazer uma piada, de que como essa piada foi uma bosta de rilitos, porque eu falei que não roubou, e eu trouxe meu fazedor de arroz. Aí minha gata foi atrás de mim, derrubou minha TV. E eu não sei se ela tá quebrada, eu tenho que testar depois. Obrigado, gata, por quebrar a p*** da minha TV, quase quebrar a minha TV. Mano, ela tá marcada. Dá pra punhar minha cara aqui dentro? Porque p*** que pariu, velho. Eu tô p***, eu tô triste. Eu tô p***. Pera aí, o que ele disse? Pinto. Depois de muita briga, ele se encontra com o Sully, que revela ter sobrevivido graças ao diário de Sir Francis Drake, que estava no bolso na frente de sua camisa, que segurou a bala. Isso não funciona, porque tem um caso que é muito bad, um pessoal que tinha um canal no YouTube, e eles tentaram fazer um desafio de pegar uma bíblia, o cara botou no peito dele, e a esposa dele deu um tiro na bíblia. Trágico, mas... Isso prova que isso não daria certo, ou esse livrinho pequenininho não aguentaria um tiro de uma bala. Eddie Roger aparece, e eles são atacados por zumbis macumbeiros maníacos. Que coisa, não? Hoje matar alguns zumbis macumbeiros... Eu não tô me sentindo bem, isso me dói. Não tô brincando, eu tô muito desconfortável, isso me dói. Me dói muito. Eu tô com vontade de dar um soco na tela do PC, tá nesse nível, velho. Então, pessoal, esse já é o terceiro vídeo. Se vocês querem apoiar a ideia, dá pelo menos um joinha ou comente no vídeo. Bem, então, valeu e falou. Então, agora vai ficar uns um minuto e meio, dois minutos com essa tela. Por quê? Antigamente no YouTube, thumbnail, você não clicava lá e lançava thumbnail como se fosse... Pô, você é minha thumbnail. O YouTube, ele pegava aleatoriamente uma parte do começo, do meio e do fim do vídeo pra ser só thumb, e pô, no teu c*** se você não gostar. Então, o que o pessoal fazia? Nos últimos dois minutos de vídeo, ele botava a gente, botava a thumb que a gente queria que aparecesse no vídeo. Pra o YouTube falar. Ah, aqui tá as imagens do começo, meio e fim. Qual é que você quer? Aí o fim é essa imagem. Aí é por isso que, no final dos vídeos, a imagem fica assim. É tipo, pra gambiarra que o Thales do passado teve uma ideia e realmente é boa. Parabéns, Thales. Parabéns nada. Só que comédia é uma bosta. Arroz. Até o chat. Esse é o segundo vídeo. Que é o terceiro que a gente estamos vendo? Por que eu fui na ordem errada? Por que eu sou um imbecil? Batman Arkham Zion. Os policiais levam Coringa até uma área em que Batman não pode mais escoltá-lo. Coringa derruba o policial, mata o médico e foge. Mais à frente, Batman encontra Coringa em cima de uma jaula e a abre, libertando um mutante todo bombado. Meio? Thales, não é todo bombado. É meio bombado. Direita ele é malo, esquerda é bombado. Ele é meio bombado. E você pegou o vídeo do Mahalo de novo? Não me processa, Mahalo. Please don't process me. Então ele desce para o esgoto, enfrenta Killer Croc e pega os ingredientes para o antigo. Eu lembro que pra... Eu falei bem na hora. Porque eu lembro que na época que eu tava gravando isso, tava difícil achar gameplay do Batman. Tipo, não é hoje em dia que você escreve gameplay e tal jogo e tem o gameplay completo pra você ver. Era difícil achar gameplay completo de jogos. Nesse caso, eu tive que... Eu não lembro se essa tela eu gravei com a câmera ou se eu peguei de um vídeo que o cara gravou com a câmera. Mas chegou nesse nível de dificuldade pra fazer esse vídeo. E vai para uma bate-caverna escondida dentro do asilo. Como o Batman tem uma bate-caverna no asilo, porque ele é o Batman. Tem piadas que eu faço que são boas. Mas o timing é muito ruim, velho. É muito ruim. Eu não... Tipo, o Coringa dá um tiro em si mesmo também e se transforma... Nisso. Olha esse cara. Prontos para a próxima round? Sempre. O que? Eu nunca vou deixar você ganhar. Eu nunca. Só eu que senti um cringe nesse final agora. Eu senti um cringe muito ruim agora, velho. Esse final não foi legal. Foi cringe. Foi muito final de... Foi muito sessão da tarde. Então vemos uma caixa do Titã no mar e a mão de Bane a agarrando. Nossa, eu tive raiva. Eu tive raiva quando lancei esse vídeo, porque tinha um monte de comentário. É da mão, é a mão do Bane, a mão do Black Clock. Arroz. Agradeço a paciência e até o próximo vídeo. Ele não usou o truque da Thumbnail no final. Eu tô decepcionada com o Thales do passado, velho. Olha o passarinho voando. Eu não quero você, gás. Você tem que ver a minha TV. Sai pra lá, não quero você, não. Mas eu acho que é isso. Eu tô me sentindo muito mal. Valeu, Thales do passado. Eu te odeio.